Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje vou tratar de um assunto que eu tenho certeza que a maioria de vocês está sentindo falta. Eu quero falar do abraço, o abraço que é esse amor transparente tão importante para as nossas vidas e que na atualidade nós estamos sentindo tanta falta, né? Por causa dessa pandemia, a gente não está podendo abraçar muitas pessoas que a gente gosta de abraçar. E o abraço com certeza é uma terapia e o abraço é o sentimento mais verdadeiro que nós podemos imaginar. Porque no abraço não dá para fingir. Se a gente abraçar alguma pessoa com fingimento, ela percebe que é fingimento aquilo ali. Em outros tipos de cumprimentos, dá para a gente disfarçar. Por exemplo, o beijo. Cada região cumprimenta com um beijinho diferente. Aperto de mão. Um aperta a mão mais forte, outro cumprimenta mais leve e assim por diante. Então não dá para passar sentimento nesses que nós falamos agora. Agora no abraço não tem jeito. O abraço é uma troca de energia o tempo todo. E nós precisamos abraçar ou voltar a abraçar nas nossas vidas. E às vezes existe muita resistência no abraço, principalmente dentro dos lares às vezes. Quanto tempo você não abraça seu filho? Quanto tempo você não abraça o seu pai? Quanto tempo você não abraça a sua esposa ou o seu esposo? Vamos analisar para a gente ver. Esquecendo dessa pandemia que está aí. Então às vezes a dificuldade aparece no próprio lar. E temos que começar a abraçar. Temos que dar o primeiro passo. Ou melhor, temos que dar o primeiro abraço. Começar a abraçar. É claro que vão surgir desconfianças. Fala, poxa, essa pessoa não abraçava até agora e agora ela começou a abraçar. O que está acontecendo? Muita gente vai pensar que a pessoa está doente. Muita gente vai pensar que a pessoa está interessada em alguma coisa. Mas não podemos nos preocupar com isso. Porque se continuarmos abraçando, ignorando o que estão pensando, o abraço vai contagiar. E daqui a pouco, se você não abraçar, a pessoa é que vai sentir falta. E ela vai começar a abraçar os outros também. Porque o abraço é uma energia muito forte, uma troca de energia muito forte entre pessoas. E existem várias situações da nossa vida que nós comprovamos a eficácia do abraço. Por exemplo, no perdão, quando nós perdoamos alguém ou alguém nos perdoa, é sempre selado com abraço. Lembra? Já prestaram atenção nisso? Aquele abraço é como se apagasse tudo o que ficou para trás. O perdão está selado a partir dali. Sem um abraço, dificilmente existe o perdão. E o abraço consolação? O abraço consolação, quando as pessoas estão de alguma maneira desesperadas. Quantos de nós aqui já perdeu um ente querido, por exemplo? Quantos de nós já sofreu com isso? E muitas vezes a pessoa chega próximo da gente e ela quer falar um monte de coisas. Olha, a vida é assim mesmo. Ela está com Deus. Ela está com a espiritualidade. O tempo é o encarregado de tudo. Isso não adianta nada quando a gente perde um ente querido. O que adianta é o abraço. Esse abraço consolação, que a partir do momento que nós nos aproximamos de uma pessoa que está passando por isso e a abraçamos, ela vai sentir que nós estamos dividindo a dor com ela. Não precisa nem falar nada. Ela vai sentir isso. E o abraço que cura? O doutor Bezerra de Menezes era especialista em abraçar as pessoas para curar as pessoas. Isso existe bastante. Quando uma pessoa está necessitada, quando uma pessoa está doente, quando a gente vai visitar um amigo, um parente, uma pessoa que está doente, vamos abraçar essa pessoa, que o abraço cura. O abraço levanta a pessoa de alguma maneira. Dá novo ânimo para aquela pessoa. E valorizar as pessoas com um abraço. É importantíssimo, principalmente pessoas que estão desesperadas, angustiadas, desanimadas. Então, para essas pessoas, transmitir confiança, otimismo, exaltar os valores que essa pessoa tem e não esquecer do abraço. E o abraço para o apoio, quando nós precisamos apoiar as pessoas, que ajuda na autoafirmação das pessoas. Um simples abraço, nesse caso do apoio, a pessoa pode, de alguma maneira, saber que alguém está dando valor para os seus planos. Ela precisa ser apoiada de alguma maneira. Às vezes, um simples abraço é necessário para ela dar seguimento nos seus planos, de alguma maneira. E o abraço compreensão? Aplicar esse abraço compreensão é em pessoas que cometeram falhas. Muitas vezes, pessoas que tomaram atitudes difíceis estão ali sozinhas, sem ter compreensão nenhuma da ação que tomaram e está levando a pessoa para baixo. E o abraço paternal e o maternal? Esse que nós falamos desde o começo. Deve ser aquele que nunca deve terminar. É aquele que, na infância, a gente sabe que o pai e a mãe abraçam a criança o tempo todo. Não param de abraçar. Mas, conforme o tempo vai passando, quando essas crianças necessitam de educação, de instrução, de disciplina, a família, o pai e a mãe, acabam confundindo isso com autoritarismo, que não tem nada a ver uma coisa com outra. E esquece de abraçar. Muitas vezes, perdem-se filhos por falta de um abraço de um pai e de uma mãe. Que, às vezes, ele vai abraçar quem? Aquelas pessoas que são tão inconsequentes ainda quanto ele. Às vezes, entra no mundo das drogas. Vai abraçar o traficante. E as filhas? Muitas vezes, novinhas, acabam engravidando. E, às vezes, até querem abortar, porque, às vezes, não recebe o abraço do pai e da mãe. Vai abraçar alguém tão imaturo quanto elas. Então, veja a importância desse abraço paternal e maternal, que deve durar a vida toda para mostrar, selar esse amor que existe dentro de cada um de nós e passar para os nossos semelhantes, para os nossos amigos, para os nossos entes queridos. O abraço fraternal é exatamente aquele que nós devemos abraçar os nossos amigos, sempre. Sempre que encontrar os amigos, abraçar. Nós não sabemos quando iremos encontrar novamente. Então, abraçar os amigos deve ser feito todo dia. Nós podemos estender essa alegria indistintamente, como uma verdadeira troca de energia, como nós já citamos agora há pouco. A prática do abraço, ela apresenta resultados incríveis nas nossas instituições. Você que trabalha no centro espírita ou trabalha em outro centro religioso, abraça as pessoas quando elas chegam. Elas se sentirão muito mais à vontade se receberem um abraço ali daquela pessoa que está na porta fazendo a recepção. Podíamos implantar isso sempre. Um abraço fraternal também. Aquele abraço que existe, que nós estamos falando aqui, que existe muito no Hospital Casa do Caminho, com o nosso irmão Tadeu, que é o diretor do Hospital Casa do Caminho, fundador daquele hospital lá na cidade de Araxá. Ali, recebe visita de caravanas, que são mais de centenas e centenas que chegam por dia. E ele, antes da pessoa visitar o hospital, ele faz questão de abraçar todas. E depois da reunião que ele faz, também a reunião evangélica que é feita, abraça novamente todas as pessoas sem cansaço nenhum. Esse abraço fraternal que também se transforma no abraço curador. Nós já vimos casos dele abraçar fraternalmente e a pessoa sair dali também curada, por causa desse abraço fraternal do irmão Tadeu. E para finalizar, o abraço espiritual. Esse abraço espiritual, que ele requer maior preparação, maior preparação nossa. Por que nós estamos falando isso? Porque geralmente acontece nos sonhos. É quando nós nos encontramos com os nossos entes queridos. E todos nós sabemos que nos sonhos nós nos encontramos com os nossos entes queridos. Então, é importante nos prepararmos para isso. Nos prepararmos para encontrar com eles no sonho e receber esse abraço espiritual que nós passamos muitos e muitos dias lembrando daquele abraço que nós demos quando encontramos nossos entes queridos no sonho. Meus irmãos, Meimei e Chico Xavier, eles dizem o seguinte. O abraço deveria ser receitado pelo médico. Olha que interessante. Porque há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Vou repetir. O abraço deveria ser receitado pelo médico. Porque há um poder de cura no abraço que nós ainda desconhecemos. Por isso que é um amor transparente. Por isso que é aquilo de bom que tem. E também Mário Quintana cita uma frase muito bonita, uma mensagem muito bonita, quando ele fala assim. Abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue. Porque nem sempre existe palavra para dizer tudo. Portanto, conclamo a todos vocês. Vamos abraçar muito mais nas nossas vidas. Porque essa troca de energia é importante, tanto para quem abraça, quanto para quem recebe o abraço. Um grande abraço e paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço e paz e alegria em todos os corações.